Agora a gente vai mudar de assunto, com certeza você já ouviu falar na pílula do dia seguinte, né? Uma alternativa para as mulheres, né? Diante de uma gravidez indesejada. Mas que se usada repetidas vezes, pode trazer prejuízos à saúde. A gente vai mostrar para vocês agora na reportagem. Quem nunca? Pois é, quem nunca precisou fazer uso da pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez indesejada? Tenho certeza que em algum momento da vida você já deve ter feito uso desse medicamento. Rápido, fácil, barato e se tomar no tempo certo, eficaz. Mas você sabe o que isso representa no seu organismo? A diferença entre ela e o anticoncepcional tradicional de uso diário é que a concentração hormonal é muito maior. O problema é que o uso frequente dessa chamada bomba de hormônios pode trazer diversos efeitos colaterais. Como é uma alta dose de progesterona, um dos principais efeitos colaterais é náuseas. Pode ter dor na mama, dor de cabeça. Quanto mais ela usar, maior a chance dela ter efeitos colaterais. E quanto mais ela usar, maior o risco dela ter uma gestação indesejada. O outro problema grave que pode ocorrer com o uso demasiado desse medicamento é o risco de uma gravidez ectópica. Você sabe o que é isso? Se acaso houver uma fertilização antes da utilização dessa pílula, ou no caso de mulheres que utilizam essa pílula de uma maneira rotinheira, o espermato do óleo pode acabar encontrando o óvulo nas trompas. O que vai desenvolver uma gravidez fora do útero, que é uma gravidez ectópica, que é uma gravidez de risco. Importantes esclarecimentos. Mas então, quando a pílula do dia seguinte deve ser usada? Quando a mulher tem uma relação desprotegida e ela precisa prevenir uma gravidez. E essa relação desprotegida é aquela relação em que ela não usou nenhum método, ou ela faz uso de um método contínuo, mas de maneira irregular, ela esqueceu muito a pílula naquele mês, ou ela teve um acidente com método, com cóndão, por exemplo, ou mesmo uma relação não consentida, e ela precisa prevenir gravidez. O fato é que existem vários outros métodos mais eficazes e menos agressivos ao organismo que podem e devem ser utilizados. A Liz, que trabalha há 10 anos em farmácia, percebe o aumento da procura por eles. Os jovens estão buscando o método contraceptivo diário, utilizando o preservativo, que também é muito importante, além da utilização do método contraceptivo, o preservativo junto. Então, houve uma melhora nesse sentido. São tantas informações, né? E pensando nisso, essa escola municipal resolveu pôr em prática um projeto bem legal, levando exatamente isso, informação, para os pré-adolescentes do sexto ou nono ano. Então, esse ano nós recebemos da prefeitura os absorventes para as meninas, e pensando em não fazer uma entrega por entregar, a gente teve a ideia de fazer esse projeto sobre menstruação sem tabu, conversar, fazer uma roda de conversa com elas, explicar, tirar as dúvidas, principalmente, porque elas têm muitas dúvidas, né? Pode parecer que não, mas é uma fase que gera bastante dúvida. E a gente já entrou também um pouquinho em relação à questão da sexualidade, do autoconhecimento, e a ideia é que, a partir de agosto, a gente consiga perpetuar esse projeto, ampliando para a escola, que foi feito do sexto até o oitavo ano, agora a gente vai fazer a partir do quarto até o nono, de acordo com a faixa etária, né? Trabalhando, conversando, explicando e tirando essas dúvidas deles. E quem participou da primeira roda de conversa aprovou o projeto. Foi bem legal, eu senti como se nunca tivesse ouvido isso, e foi legal descobrir as novas coisas. Foi bem legal, eu tirei bastante dúvidas mesmo que eu tinha, sim. As professoras também tiraram algumas dúvidas, junto com as moças, né? E a gente, e foi bem legal, assim, eu gostei bastante. Eu achei muito legal, porque eu fiz várias dúvidas, elas me ajudaram bastante, e tinha dúvidas que eu não perguntei, elas já respondiam, as professoras também ajudaram bastante nós. Então é isso, mas atenção, embora você tenha entendido um pouquinho mais sobre a pílula do dia seguinte e outros métodos contraceptivos, Cada pessoa deve fazer o tratamento de acordo com a sua saúde e organismo. Então, não deixe de procurar um médico. A gente tem que entender que a contracepção de emergência, ela é de emergência, ela é para ser usada numa emergência. Ela não é para ser usada de maneira contínua.